o melão pediu pra cagar já ai cara to aqui, desculpa tem alguém fazendo stream? tamo passa link ai que eu vou soltar podia ter falado isso antes de dar o pronto pronto mas depois passa ai depois que eu não morrer que eu divulgo não, você não vai morrer não, quando alguém morrer, não eu e é, eu não morro nessa porra tem quase, tem quase, tem quase tem um fundo, tem um fundo tem um safado fundo, tem um safado fundo cuidado irmão, cuidado irmão acertei, acertei porra vai 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 que dá, tem um miado tem tudo miado tem tudo miado cara miado também pegou o miado pegou o segundo então ta, pega tudo mano a gente nunca perdeu um faca não tem como que isso que isso onde é que eu fico você vai junto com o vida isso, a gente vai descer essa rampinha essa escadinha aqui ó, onde eu to onde eu to meu irmão vamos avançar vamos avançar mas a gente volta você vai ficar fundo ou meio não, nós vamos descer ali vamos pelo banheiro ali e vamos pegar ele saindo da foto tem um tem um descendo aqui na B c4 ta na entrada B mas não ta vindo não calma calma fica ai que eu fico no bom sim quem que tem no esboto ah o ta você marca o decida a ligação ajuda o eterno ali vai ser a ainda vai ser a ainda só avisar tenta avançar aqui eterno é la só o melão vai pra Me smocaram, me smocaram Me smocaram e bangaram Tem um liga, liga na casinha, tá morto Tô tropeado no bombe, tô tropeado no bombe Eu te matei sabe? Sim Bombe, bem no bombe Puta deus, é cá véi, aí é faia outro Tinha recuperar defuso e guardar, onde é que cê tá no defuso? Tinha aí, tinha aí vida, tinha aí Porra É que eu acertei o cara e me deu smoke mano, acertei você também Pistolete? Pode fazer Manter posição? Pode ser Próximo round, não, depois eu falo Se falar o próximo round já a gente Dá um pé aqui embaixo no B Dá um pé aqui embaixo na madeira A madeira Tá vindo o ímã pra DPP? Ou dou eu? Dá pizinho meu pra ele Tem água, tem água Água se diz o esgoto né Tranquilo Tô vendo o esgoto só hein Tão passando em cima aqui, vem 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 Vou pegar pelas costas A na que me lembra A onde tem? Tentando o asja Tental num ajo Tentaram o asja São claro banco, molotovaram rampa Com o cantando já Tô muito perdido, moleque. De jeito, de jeito que ele tem. Direita, direita. Valeu. Que lindo. Ótimo. Nossa, deu muito azar, sabe? Ninguém pegar ligação, ó. Sempre vai alguém lá e dessa vez não foi. E agora, capitão? Mano, vamos descer... É seco, seco. Desce todo mundo aí, cara. Vamos descer todo mundo. Vamos dominar o esgoto lá. E sobe a ligação depois. Lá, lá, lá! Vem aqui, vida. Sobe aqui. Tem, tem. Não. Tem nada. Tem nada. Tem nada aqui. Passei pelos outros, não tinha ninguém. Passei, p'. Passei. Passei. Passei, passei. Peguei. Boa. Peguei uma galil. Tem banheiro alto, banheiro alto. Aí dentro. Ah não. Não morreu o Street, deve estar muito mal. Está pra onde? Aí, B. Foi pro fundo, foi pro fundo. Alguém precisa que eu guarde esse galinho? Ou não? Não, não. Foi tudo grana. Não, não, não. Só tira umas armas. O objetivo mesmo. Pai, isso não vai dar certo. É, agora vamos segurar o quadro. Porra, tiramos 3 armas ainda. Esse round. Estreando minha... Minha aposta da Kaboom. Contra o Cloud9. Putz, eu estou jogando 4x4, cara. Não, não avança, sabe? Nós estamos com arma agora, agora vamos segurar. Relaxa, relaxa. Tudo bem. Quero achar aqueles... Peguei um B. Boa. Tô marcando esse mesmo. Tô ficando de posição. Dá um pézinho ali, alguém? Tô, tô indo, tô indo. Eles estão correndo... Deixa eu ver, peraí. Vai. Acho que eles viram ligação, Bida. Nada aí, Bida. Nada aqui, não aqui. Primeiro liga, né? Tô marcando ligação. 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 Ligação é isso? Tá. Ah! Dois, dois. Vi dois. Não sei se passa... Não vi se passou. Passou? Eu vou descer, meu. Eu vou descer... Sabe? Eu tô aqui na varanda. Qualquer coisa eu já volto. Cara, tem que passar um pouquinho. Peguei um B. Acho que esse é pra cá. Molotov no fundo do bomba. Deu... Dois cimentos, dois cimentos. Mais um cimento. Correu. Pra as costas esse. Tem um A. Tem um C4244. Tem um C4242. Tem um costas. Marco em cima. Tô marcando em cima. Tá. Em cima, cara. Desceu, desceu. Desceu, beleza? Eu vou marcar ali embaixo. Que dele? Sumiu, sumiu. O cara deu a cara, ele deu a cara, ele tá ali no get right. Aí mesmo liber. Não precisa tirar a arma dele, tá sem dinheiro. Eu dropo uma. Eu não tenho nada, mas dropa pros cara aí, dropa uns cara aí que mata mais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho arma, não precisa. Dá pro Savan aí pro Eterno aí que eu vou forçar Galil. Galil não, ó. Fechou. Tem uma noção aqui, ó. Tá pegando uma vez de novo, eu vou trocar de posição pra ele subir pra ele. Não, não. Pra escapar pro outro lado que é melhor. Bangou uma aqui. Pode ser ou não? Pode, pode. Vai lá. Tô aqui no caminhão. O esmoco ativo e eu vou embora pro... Outro ponto. Tô marcando, tô marcando negação. Você pode ficar um pouco... Quem tá avançando? Tô simbola, tô simbola. Tem um bang na água. Tomei. Tem um água. Ligação. Entrou água. Dominaram água. Vi dois. Dois ou três. Tô descendo de novo, então eu vou marcar por cima. Tô marcando no cimento por cima, se quiser. Tô marcando. Não. Eu tô no all-off aqui. Peguei. Tem... Tem smoke? Tem smoke aqui. Turmaram pro Simone aqui. Turmaram mais um. Bangaram. Eu acho que é padrão. O HRK. Peguei um cimento. Entrou... Entrou... Um vazio. Um cimento. Peguei vazio Bomb, bomb, bomb Foi pro cimento, foi pro cimento 1 Ah vazio, vazio, vazio Cimento, cimento Boa, saf Nossa, nossa Opção, opção Eu posso dropar uma fama, se alguém quiser Não, eu tô tranquilo Eu não quero fugir ninguém aqui não Na economia do clã Pode ser um pezinho agora Pode ser um pezinho agora Ou melão, sei lá, tanto faz Fica marcando, fica marcando Tá marcando, tá marcando o Dutão aí Tem, tem, tem a, tem a Tô marcando aqui Vão pra lá, vão pra lá, pode ir você Vai que me vira Último pro banco, pro banco Tá no banco Último Voltou Matou a banca Boa porra Nice Aí, matei um, galera Uhul Saiu a zica Tudo de drop Bateu Eu vou Dropa uma, eu dropa uma Eu dropa um Ah, não Eu vou dropar você Calma aí, calma Dropei, dropei Seguinte, seguinte Eu vou avançar, eu vou avançar a ligação lá Vem aqui junto comigo. Sai, você vai marcar só a descida atrás de mim. Não deixa os caras descer comigo. Tá, tá, tá. Você vai tá ligação então. Tô marcando se desce, senhor. Milão, volta, Milão! Tem um na liga. Pode ter esgoto, galera? Cuidado, cara, já tem minhas costas. Tô avançando liga. Peguei no meio, tem mais um. Vamos botar aí no B, vamos botar aí no B. Tá, tô indo embora pra B. Tinha ligação ainda. Os dois últimos estão cimento. Ó. Meio bom. Plantando. Nossa, errei. Tem um vazio. Foi pro cano. Calma aí, calma aí, Ságio. Tem uma smoke aqui ainda pra tirar a visão do cimento. Embaixo você, embaixo você. Vamos acerrer o tiro. Peguei. Outra vem embaixo, outra vem embaixo. Pode def... Cliquei, cliquei. Comeu, comeu! Não, velho. Mais uma bala, velho. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Mal minha. Eu joguei muito mal, velho. Aquele todo estilo fácil. Não sei, você tá travando muito, muito. Eu tô com 10% de choke. Mas... É uma FPS que faz diferença, velho. É... É isso aqui. É FPS o meu problema. Calma, calma, calma. Não tá 200. Entendi tudo. Tá caindo pra 100 e pouco. Vai, me dá a dor. Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Calma, calma, calma. Tô no... Seu bom. Susto eterno. Tem um decoy aqui. Eu acho que é decoy. Vou ficar no walk aqui agora. É, pode ficar... Fica walk agora, se maroto. Embaixo, embaixo. Dois partinhas, dois partinhas. Porra, me fodi. CZ demora muito. Dois partinhas em cima no banheiro. Bala, moleque. Bala, moleque. Boa, meu irmão. Que bala, moleque. Que isso? Boa, meu irmão. Sei lá, liguei. Escada, velho. Tomou tiro, tomou tiro. Do lado do banheiro. Naquela parte fora do banheiro. Tomou tiro. Tá. Tô escondido na A. Na sua direita, eternal. Tem A. Chegou A, chegou A. Calma aí, calma aí. Nossa. Os dois, dois, dois eternal. Pegou um TK. Fundo bom, fundo bom no caminhão. Vai por cá. Puta na best, puta na best, puta na best você. Boa, porra. Nice epic. Lindo echo, guys. Boa, milão. Lindo, milão. Caguei no primeiro ali, piu. Drop, drop. Tá bom. Eu te compro uma outra aqui, ó. Não, já não reduziu a TK. Eu tenho arma. Esse... Tá, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Bem comigo, sabe? Ruxa fundo, ruxa fundo. Ruxa fundo lá, Liber. Confia, confia. Ruxa fundo. Até da cara. Até da cara. Tá, então eu vou fundo. Os caras são chafariz. É, é, é. Fundo pra dar cara pro chafariz também. CTE. Bem CTE. Bem CTE. Puta merda. Nosso forte TRs. Não se esqueça disso. Nosso forte TRs, é verdade. Tem nada. Lançando B. Vários B aqui. Tem liga, tem liga. Peguei liga. Tô caindo pra ar. Mais um vazio. Dois vazio. Dois vazio. Dois vazio. Dois vazio aqui. Pegar pelas costas. Pegar pelas costas. Passando pro Bob's, cara. Clicou pra plantar. Plantão. Tá, 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 tá. Tô nele, tô nele. Tô. Tô.